Olha se cedo está assim, a tarde é pior, pelo menos teoricamente, né? 7h55, falar de futebol, o Guarani venceu o comercial de Ribeirão Preto por 2x0 e é o novo líder do Campeonato Paulista, hein? Parabéns ao Guarani. Já no Morumbi, o São Paulo passou pelo Paulista com 3 gols do atacante William José. 6h06, Rogério Vieira, terminal do Tietê. Tem muita gente de fantasia. Você vai se fantasiar do que no Carnaval, hein? Pati, olha, ainda não passou ninguém por aqui de fantasia, não, viu? Olha, o movimento continua tranquilo, o terminal rodoviário do Tietê. E atenção, Pati, olha, o passageiro que segue com destino ao Rio de Janeiro deve se apressar porque está faltando passagem. Telefone de informações para os três terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara. 3866-1100. 3866-1100. De hoje até quarta-feira, cerca de 700 mil passageiros devem passar pelos três terminais rodoviários. Fatioli, bom Carnaval para você, né, Fatioli? Para todos nós de bate-pronto. Tem muita mulher fantasiada de mulher bonita, Rogério? Por enquanto está tranquilo, viu, o movimento aqui, Fatioli. Já acredita que não passou nenhuma fantasia por aqui ainda? Você, tranquilo, você... Ai, ai, esse Rogério, hein? Ô Igor Duarte, o que acontece hoje? E nos demais dias de um feriado para a capital litoral interior, chove ou faz sol, Igor? Vamos lá, Fatioli. A temperatura hoje na cidade de São Paulo deve atingir a máxima de 30 graus. A previsão é de que o dia seja de sol entre muitas nuvens e deve chover a qualquer hora do dia na capital paulista. No fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, a previsão também é de sol entre muitas nuvens durante o dia e deve chover à tarde e à noite na capital paulista. Nos litorais norte e sul do estado, olha só para quem for viajar para o litoral, curtir o carnaval, a previsão para hoje é de sol durante o dia, mas deve chover no final da tarde. No fim de semana, ainda nos litorais norte e sul, a previsão é a mesma, sol durante o dia e chuva no finalzinho da tarde. Em Santos, no sábado, a temperatura atinge a máxima de 32 graus. Já no interior do estado, em cidades como São José dos Campos, Ribeirão Preto, Campinas e Sorocaba, enfim, a situação se repete, sol durante o dia e chuva no final da tarde, Fatioli, bom carnaval. Para todos nós, estradas, rodoviária, tempo e temperatura, o Igor traz a informação, repita, na manchete, como diria Milton Neves, para hoje, que começa o desfile em São Paulo. Qual é a previsão, Igor? A previsão hoje, Fatioli, é de máxima de 30 graus para as casas de São Paulo. É, vai fazer calor, mas o dia vai ser de sol, tudo bem, mas pode chover, deve chover, aliás, na capital paulista, no finalzinho da tarde. Só para repetir, no final de semana, a situação se repete, tanto no sábado quanto no domingo, sol pela manhã e chuva no finalzinho da tarde, Fatioli. Bom, não, o frio estragou minha voz ontem, vai fazer 30 graus hoje, né? Olha, estou seguindo hoje no voo de 15h40 para Pernambuco, amanhã estarei com os colegas da Band, comandando o Galo da Madrugada, a transmissão, não é? É da Band, no nosso estúdio, e eu quero abraçar os colegas que hoje iniciam o Band Folia, com o comando de Adriane Galisteu e o Betinho, e nós estaremos em Pernambuco amanhã, já hoje, né? Desembarcando, e amanhã no comando do Galo da Madrugada. Por isso, ó, gente, já estou preparadíssimo, olha aqui, mala pronta, quero desejar um grande carnaval a todos. Sigo para Pernambuco, para comandar o Galo da Madrugada com o jeito Band de ser. Muito obrigado, o horário já deu? Betinha, pega a tua mala, gente, já vou para não perder o voo, tchau. Bom carnaval, aliás, excelente carnaval a todos, e até segunda-feira que eu volto, hein? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha, o Fatioli está vindo para cá e eu estou à espera dele, daqui a pouquinho eu vou buscar ele no Aeroporto Internacional dos Guararapes, né? Agora vamos para as notícias, porque hoje é um dia de despedida, e daqui a pouco eu falo para vocês sobre o que, sobre o que eu estou falando. Exclusivo vandalismo depois do jogo, nossa equipe de reportagem flagração de torcedores, depois do clássico entre Santa Cruz Esporte. Além de apedrejarem um coletivo, os vândalos tentaram agredir pessoas pelas ruas, hein? Leopoldo Monteiro tem os detalhes, inclusive, entrevista com o motorista do coletivo, põe no ar! Inclusive, outros vão chegando aí, correndo no coletivo, e a gente vai acompanhar tudo de perto, após este clássico, o clássico entre Esporte e Santa Cruz, e o torcedor já observa a nossa reportagem aí, e eles vão acenando aqui para o carro de reportagem da TV Tribuna, e a gente vai acompanhando eles surfando em cima do coletivo, vários vezes... Viu que um quase cai ali quando o ônibus se movimentou, né? E eles não se inibem, não se inibem com a presença de uma câmera de televisão, ao contrário, eles querem mesmo é aparecer. Dizem que são torcedores, mas isso aí não é qualidade de torcedor não, viu? Essa aí foi a torcida do Santa, foi no coletivo. Mas a torcida do Esporte também foi flagrada pelas nossas câmeras, fazendo arruaça na Avenida Gaminon Magalhães. Olha aí, olha aí, teve corre-corre, o pessoal fica tocando terror, tentando praticar arrastões, tentando entrar em confronto com outros torcedores. Olha o corre-corre ali ao fundo, isso, Clécio de Sá, Clécio de Sá com as imagens, e o corre-corre na Avenida Gaminon Magalhães. Essa é a arruaça da torcida do Esporte. Daqui a pouco, as duas reportagens completas. E com a gente você vê ainda. Dois travestis são presos depois de roubarem um empresário. Olha, o crime aconteceu na Avenida Conselheiro Aguiar, no bairro de Boa Viagem. A vítima disse que pensou, pensou, que os travestis fossem mulheres. Será? Põe no ar, que eu quero ver. Ele pensou que era uma mulher. Dá pra enganar? Eu vou ficar sem responder, viu? Dá pra enganar? Olha, o caso foi parar na delegacia, Moab e Augusto. Traz os detalhes, põe no ar o trecho. Deixa eu tentar não contar uma pessoa aí. Eu tentei o avanado. Situação pior pra tu, que perdesse o cliente, ainda ela vai ser pior, né? Por que você é mais desinibida, né? Cláudio. Agora, olha, sua amiga tá confessando tudo aqui. Por que você não abre um jogo pra gente? Porque é uma profissional, eu não entendo nada. Eu vim fazer um programa com ele, na moral. Posso fazer um programa e tua colega aí roubou o teu cliente? Fica aquela situação, né? Os travestis dizem que ele queria um programa. Ele disse que se confundiu. Eu me confundi, pensei que fosse uma mulher. Mas não era uma mulher, era um travesti. E, bom, a reportagem completa. A entrevista com o Moab e Augusto. Você acompanha daqui a pouco no Ronda Geral 1ª edição. Com a gente você vê ainda. Os policiais da Companhia Independente de Policiamento de Meio Ambiente, a Cipoma, encontraram um adolescente no açude do Prata, no horto de dois irmãos. O homem de 17 anos estava com outros amigos, que na fuga acabaram deixando as sandálias e as roupas. Ele deixou a roupa, deixou o giro pelado, foi? Acredito que saíram sem roupas, né? E o resultado dos policiais do Grupo de Apoio Tático Itinerante, o GAT, do 1º Batalhão aqui de Olinda, conseguiu tirar de circulação mais um traficante na comunidade Beira Rio, dessa vez, aqui no bairro de Jardim Fragoso, em Olinda. Williams Manuel da Silva, de 22 anos, estava com 135 pedras de craque. Através de informes repassados à polícia, os policiais do GAT, do Grupo de Apoio Tático Itinerante do 13º Batalhão, conseguiram chegar e descobrir até uma boca de fumo aqui na comunidade do Cardoso, na rua Brasão. Estaram apenas esse menor, um adolescente de 16 anos, que inclusive já tem passagem pela Funase. A gente vai tentar conversar com ele agora. Irmão, nessa casa, nessa hora que a polícia chegou lá, estava só, mas nessa casa aí, tu já tinha mais alguém também que trabalhava contigo nessa confecção das drogas? Hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2012. É dia de despedida, mas antes da despedida, a obrigação de um jornalista. As notícias. Esses e outros destaques no Ronda Geral 1ª edição, que começa agora. A Polícia Militar realiza a operação em Paulista neste momento, viu? Já a informação de que armamentos foram apreendidos e também munições. Até esse exato momento, duas pessoas foram presas. Quem está acompanhando tudo de perto é a nossa equipe de reportagem com Camila Maciel, e daqui a pouquinho ela traz detalhes a respeito dessa operação. Repito, agora em Paulista, já com dois adolescentes, não é isso? Duas pessoas detidas já e armamentos também apreendidos. Vamos falar de reportagem exclusiva. Depois do clássico de ontem, olha só. Muita gente fazendo paderna no meio da rua. Pra variar, né? Pra variar. Isso aí já virou rotina. E não é possível que ninguém consiga evitar. Depois de ver o Santa Cruz perder, alguns tricolores se armaram com pedras, subiram em ônibus e voltaram pra casa, metendo pedrada num bocado de gente que passava pela rua. Nossa equipe de reportagem acompanhou tudo com exclusividade. Leopoldo Monteiro, Afrânio, foi no ar, contigo. Segunda Perimetral Norte, em Olinda. A gente já vai acompanhando aqui a torcida do Santa Cruz após o clássico contra o esporte. Vai surfando aí vários torcedores em cima do coletivo. Provavelmente já estão praticando aí o vandalismo. A gente observa que alguns vão pegando pedra no chão. Inclusive, outros vão chegando aí correndo no coletivo. E a gente vai acompanhar tudo de perto após este clássico. O clássico entre esporte e Santa Cruz. E o torcedor já observa a nossa reportagem aí. E eles vão acenando aqui para o carro de reportagem da TV Tribuna. E a gente vai acompanhando eles surfando em cima do coletivo. Vários desceram. E agora vão jogando pedras no coletivo, jogando pedras em carros. Entro dentro de uma casa ali, um acabou jogando uma pedra na residência. E é impressionante a bagunça que eles vão fazendo aqui na Perimetral. Segunda Perimetral Norte, bairro de Ouro Preto, Olinda. E vão correndo. A gente não sabe direito aqui de longe o que é que eles fazem. Mas a gente observa que eles vão jogando várias pedras. E vão quebrando todo o coletivo também. Alguns ficam em cima do teto. Alguns estão pendurados na janela ao lado do ônibus. E a gente vai acompanhando toda a ação desses criminosos. A gente observa que eles vão jogando várias pedras. E vão quebrando todo o coletivo também. Alguns ficam em cima do teto. E eles não estão nem preocupados. Alguns, inclusive, já observaram que a nossa equipe de reportagem está flagrando esta ação deles. Pronto, o policiamento agora passou. Eles agora se esconderam. Vamos avisar aqui ao pessoal da polícia, da polícia do primeiro batalhão. Vamos tentar aqui avisar. Eles já observaram aqui. Então, observa, o pessoal está destruindo o coletivo aqui, ó. Jogando pedra. Jogando pedra ali, pronto. A gente vai acompanhar agora o carro da polícia, que vai seguir o coletivo. Vários torcedores já começam a se esconder ali. Os policiais do primeiro batalhão vão abordando aqui. Nossa equipe de reportagem flagrou tudo aqui. Eles vão ver realmente vândalos. Eles vão sendo observados. Olha pra aí como é que o coletivo fica. Isso após um jogo entre esporte e Santa Cruz. Essas pessoas em direção ao linda aqui. E a gente observa toda a bagunça que eles fazem dentro do coletivo. Mesmo com a presença policial. Policiais militares vão escoltando este ônibus. Aqui na integração da PE15. A gente vai entrar aqui, ó. Aqui tem fio aqui, coiçó. Quebraram aqui esse fio onde as pessoas usam pra chamar a cigarra do coletivo. Quebraram aqui, ó. Nossa, cama ele quebra, joga fora. Danificou também a porta aqui, foi um amigo? Olha aí, a porta... Deve ter... Tá sem funcionar essa porta traseira, então. Aqui, o tamanho da pedra que eles estavam usando. Isso eles ficam jogando em pessoas que passam na rua. E que dá medo, né? Dá medo que a turma ali na perimetral se esconde pra jogar pedra. A turma abre a porta aqui, pega a pedra, fica trocando pedra um com o outro. A situação que se repete e a gente tosse pra que um dia exista uma solução. Até porque a Copa do Mundo vem aí. Vão quebrar os ônibus também no jogo da Copa, não? Aí vamos dizer que tá lá a seleção da Itália jogando. Aí os italianos ganharam do Brasil. Aí quer dizer então que os brasileiros vão apedrejar o ônibus dos italianos. É isso então que vai acontecer. A gente tosse que não. Nem com o Brasil e Itália, nem com o Sport Santa Cruz. Agora a culpa não foi da derrota não, sabe por quê? Porque a torcida do Sport que ganhou o jogo também fez arruaça. Também fez bagunça. Foi na Gaminon Magalhães. E a nossa equipe estava lá acompanhando tudo. Pedra, bota quente. Olha, mais bagunça depois do clássico entre Sport e Santa Cruz no estádio do Arruda. Agora aqui na Gaminon Magalhães. A gente observa aqui alguns torcedores do Sport. Mais precisamente da torcida organizada jovem. E eles já jogaram várias pedras aqui na avenida. Inclusive nos veículos. A gente observa que tem algumas pedras nas vias. Agora se encontram aí. Provavelmente para confronto. A gente está aqui escondido tentando observar o que é que esses jovens estão fazendo. Agora observaram. Observaram aqui a nossa reportagem. E a gente observa, Clécio. Olha a quantidade de vidro aqui quebrado, Clécio. Olha a quantidade de vidro quebrado aqui na via. Na avenida Gaminon Magalhães. Eles quebraram algum vidro de carro aí, ônibus. Inclusive alguns com pedras na mão. E agora quando observaram a nossa reportagem, acabaram se dispersando. Mas estavam jogando pedras. Um pegou uma pedra agora. Um pegou uma pedra. A gente vai observando que eles vão praticando todo tipo de vandalismo. Aqui na Gaminon Magalhães. Alguns já chamaram outros para irem para a avenida Conde da Boa Vista. E a gente observa que alguns estão com pedras na mão. Uma viatura da polícia militar vai parando agora aqui, ô. E agora a gente vai observar e ver se a polícia militar vai fazer essa abordagem. Eles que agora quando a polícia chega, eles param de depredar, de destruir o patrimônio público. Agora se acertaram. Depois da presença da viatura da polícia militar. Mas até antes estavam quebrando, jogando pedras. Jogando pedras uns nos outros. E agora vão sendo escoltados por uma viatura da polícia militar. E agora se acalmaram. A gente vai observando aí que a polícia também não está dando folga para eles. Outros vão chegando dali, ó. Tem outros torcedores vindo de lá de baixo. A gente observa que não são muitos, mas alguns. Eles estão indo em direção à avenida Conde da Boa Vista, no centro do Recife. Vão atravessando aqui a rua. E enquanto eles vão andando pelas vias, vão praticando todo tipo de vandalismo. Olha só, a pedra que tem aqui, ó. Eles pegam pedra, jogam um no outro. Jogam nos automóveis, ônibus que passam nas vias. Eles brigam entre eles próprios. A própria torcida do esporte tem facção inimiga uma da outra. A própria torcida do Santa também briga entre si. Imagine um contra o outro. Ainda bem que nesse caso aí, parece que não houve o confronto. Foi o vandalismo em si. E outra coisa, não falta a polícia não, viu? Nos dois casos, a polícia chegou. O que falta é punição. É lei. Porque nem adianta levar esse pessoal para a delegacia. Porque chegando lá, é um TCO. Todo mundo vai para casa, vai responder aqui há seis meses. Aí não acontece nada. E volta a haver esse tipo de situação aí, infelizmente, triste para a nossa sociedade. Porque o futebol é bom, o futebol é gostoso. O esporte é saudável. O Campeonato Pernambucano está bem, está com tudo. Os times desenvolvendo, crescendo. Nós temos o esporte na primeira divisão. O Santa crescendo, tentando retornar à elite. Mas a torcida continua de última divisão. Aliás, a torcida não. Esses vândalos aí que colocam camisas de torcidas organizadas. Não é nem a camisa do time, não. É a camisa da torcida organizada. É um absurdo. Olha, vamos falar de tráfico de drogas. Uma senhora de 62 anos, 62, viu? Ela foi presa por tráfico de drogas na comunidade do Bode, que fica no bairro do Pinas, na zona sul do Recife. Isso aí já virou clichê. Conhecida como a vovó do tráfico. Não é qualquer velhinha que se envolve com tráfico de drogas, vira a vovó do tráfico. Agora, o que chama a atenção de verdade, é que ela escondia vários tipos de drogas na casa toda. Ó, dentro do armário, até na lata de leite. Na casa dela tinha crack, maconha, ácido bólico. Bota aqui, Edpedra. Ah, sim. Vem pra cá. Terminar de verdade. Hoje, dia 17 de janeiro de 2012, a TV Tribuna exibiu pela última vez o Ronda Geral 1ª edição. Pelo menos nesta fase, né? Foram seis meses que eu estive à frente do Telejornal Matinal, onde desenvolvi um estilo próprio de apresentação, e cresci profissionalmente, conseguindo resultados expressivos da opinião pública e de audiência, segundo o Ibope, chegando a levar à TV Tribuna a liderança absoluta do horário na média. Agradeço a Deus pela oportunidade e a essa equipe espetacular, 100% doada para apresentar as notícias de maneira clara, sem deixar faltar nada pra você, telespectador. Muito obrigado a todos que nos acompanham, a minha família e, claro, a toda a diretoria da TV Tribuna, que cada vez mais é o canal da gente. Olha, durante o Carnaval, eu estarei apresentando o Ronda Geral Especial, a partir do meio-dia, com notícias de interesse social e muita folia pra você se divertir também com o Super Cid. Olha, você vai ficar bem informado também durante o Carnaval. E depois do Carnaval, eu mergulho de cabeça em um novo projeto da TV Tribuna, o P.E. Urgente. O P.E. Urgente. Trata-se de um telejornal despertino, começando às 4h50 da tarde, antes do Brasil Urgente do Datena. É uma grande aposta da TV Tribuna e da Band para as principais praças do Brasil, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e agora Pernambuco. É a TV Tribuna fortalecendo a programação local, pensando em você. A emissora com maior cobertura do Estado de Pernambuco tem muito a comemorar. A certeza de contar com grandes profissionais e, principalmente, de ter uma audiência fiel. A sua. Olha, nos encontramos aqui na TV Tribuna. Até segunda-feira, ao meio-dia. Tchau. Aplausos Onde Kids Oferecimento Chamito Faz bem gostar de Chamito E passa tempo Porque brincar faz bem demais Onde Kids Oujin Ângelo! 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 Por que ainda nós temos livros se os laptops podem guardar tudo? Eu te assustei, foi mais engraçado. Cara, isso não foi engraçado.